Após no nosso último episódio termos ficado com literalmente mais de 999 de XP, ou seja, temos praticamente XP infinito, eu decidi que já era a hora da gente ir derrotar mais bosses do jogo, como por exemplo, o Quetzalcoat, que ele vai dar itens pra gente poder craftar uma asa pra gente poder voar aqui. Sim, você não viu errado, a gente vai poder literalmente fazer uma asa pra gente poder voar no modo sobrevivência. E é isso que a gente vai atrás nesse vídeo hoje, a gente vai atrás de literalmente derrotar o Quetzalcoat pra gente conseguir os itens necessários pra poder fazer a asa, beleza? Então, vambora pro vídeo, pessoal! Tô lascado! Olá aí, pessoal! Tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Dezvloggamer. E bem, pessoal, dessa vez eu estarei aqui trazendo pra vocês mais um vídeo aqui da nossa maravilhosa série de Mini World Survivor. É isso aí, pessoal! Onde no nosso último episódio a gente foi atrás de conseguir mais de 999 de XP, graças a uma tática que a gente fez aí, que eu já venho usando e abusando dela aí há um certo tempo, a gente conseguiu literalmente XP infinito. XP infinito esse que vai ser necessário pra gente poder fazer os projetos de agora pra frente. Como, por exemplo, o projeto de hoje, onde a gente vai literalmente atrás do boss da floresta. Eu só vim ver se eu tenho uma certa coisa aqui que eu peguei, mas não tem não. Então eu vou ter que ir lá na floresta mesmo pegar. Então não tem muito o que fazer, pessoal. Não tem como fugir. Deixa eu já vim aqui fazer o seguinte também, galera. Deixa eu já vim aqui pegar um machado de titânio. Opa, 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 opa! Opa, parece que consertaram a tradução, pessoal. Beleza! GG demais da conta. Consertaram as traduções. Agora fica melhor pra gente. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um machado de titânio que tenha uma durabilidade boa. Caso tenha esse de 302 aqui. Acho que o Eko Purora é o único machado de titânio que a gente tem. Então vamos pegar ele aqui pra gente poder levar. Vamos levar só esse machado de titânio aqui, beleza? Porque ele vai ajudar a gente pra gente poder achar os itens necessários pra poder fazer o invocador do Quetzalcoat. Caso o Quetzalcoat vai ser o boss que a gente vai enfrentar nesse vídeo de hoje. Se tudo der certo, não tô prometendo nada. A gente vai derrotar fora o Quetzalcoat, também o Colosso de Horas. Vai dar merda isso. Só vamos logo lá, pessoal. Atrás do Quetzalcoat. E pra quem não saiba, em alguns episódios atrás aí, que eu fui atrás de um bioma em específico, eu nem lembro qual era, eu consegui achar vários e vários biomas. Tanto que como vocês podem ver ali, tem vários e vários planetas ali, colocados no matão. Então vamos vir aqui e ver o bioma de floresta tropical. Vamos lá. Selecionar site. Miras. Aqui, ó. Floresta tropical aqui. Acho que a única floresta tropical que a gente tem é esse daqui. É. Mas é só esse daqui mesmo. Vamos mandar, então, pra essa floresta tropical aqui. Pra gente poder ir atrás do Quetzalcoat. Então vamos lá. Tem até umas folhas aqui, desse jeito esquisito aqui, que eu não faço ideia de quando que eu fiz isso aqui, galera. Se eu sincero com vocês, eu não faço ideia de quando que eu fiz essa cagada aqui. Se foi eu realmente que fiz. Ou se não é algum bug do jogo. Isso é coisa do satanás? Eu acho que deve ter sido eu mesmo, porque não tem como um bug cabuloso desse aqui acontecer. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ah, e eu também quero testar o seguinte, olha só. Eu tô com a minha ceifeira com o nível de sorte de caça. O nível de sorte de caça aumenta a porcentagem de drop dos mobs. Então eu quero testar o seguinte. Se a gente consegue bastante daqueles itens do Quetzalcoat pra gente poder fazer as penas. Eu trouxe um baú aqui. Vou deixar esse baú aqui pra cá. E vou rezar pra essa chuva não estrovar tanto na nossa gameplay, pessoal. Porque a chuva do Mini World, ela tá meio cabulosa. Vamos lá, então. Pra gente poder derrotar o Quetzalcoat, precisamos de drops dessa árvore aqui em específico. Que é um dropzinho de um bloco azul. Porém é o seguinte. Eu não quero ficar subindo lá em cima. Até porque não tem jeito de subir lá embaixo. Pra poder caçar esse drop. Eu não sou bobo nem nada. Então o que é que eu vou fazer? Vou literalmente descer o machado na árvore inteirinha assim, ó. Por que ele está descendo o machado na árvore inteirinha? Se tiver o item aqui, a gente vai conseguir achar. Porque ele literalmente vai quebrar e vai cair no chão. Se não tiver, ele não vai cair no chão. Simples assim. Só se o machado de titânio não conseguir derrubar o item. Mas não é possível. Opa! É. Só não pode acontecer essa caca que acabou de acontecer. Corta uma parte da árvore e a outra parte fica. Tudo errado. Aproveitar também e já matar esses bichos aqui. Porque esses bichos são chatos. Eles vão ficar enchendo o saco. Beleza, matei. Por que o machado de titânio em si, David? Você está usando e não outros machados. Porque o machado de titânio, pessoal, ele literalmente dropa todos os blocos da árvore. Desde a madeira até a folha. Então é mais do que necessário a gente fazer aí essa tática usando o coiso de titânio. Entendi! Olha, o bicho estava literalmente em cima. Já foi para a vala. Faleceu. Tá, aqui aparentemente não tem nada. Então vamos descer. Temos essas partes aqui, mas aparentemente também não tem nada. É, galera. Já derrubei umas três árvores aqui. Até agora nada. Vou ter que literalmente subir. Que nem uma maquinha nas árvores. Para poder ver se a gente consegue. Senão eu vou gastar tudo do meu machado. Porque essa habilidade ela gasta muito, mas muito do machado. E não vou achar nada. É. Melhor horário para achar esses negócios, pessoal, é de noite. Porque como ele é um luminoso, esse cubo que eu estou caçando. Ele brilha no escuro. Então o melhor horário para achar ele é de noite. Mas como aqui a gente é meio maluco das ideias. Vamos caçar de dia mesmo. Legal! Inclusive, galera. Se vocês não viram os dois últimos vídeos que eu lancei aí. No caso, um saiu na terça e um saiu na quarta. Passem e dá uma conferida, sendo sincero com vocês. Por mais que literalmente um dos vídeos eu gravei com sono. Com sono assim. Porque já era uma hora da manhã. Meus pais estavam dormindo. Para quem não sabe, eu divido o quarto com meu irmão aqui. E ele também estava dormindo. Vocês já imaginam a merda. O cara acordado uma hora da manhã gravando vídeo. Se eu falasse mais alto que aquilo lá. Meu pai e minha mãe acordavam e iam me sentar o cacete. No bom sentido. Nossa. Achei que eu ia morrer de bobeira aqui cair nessa rabina. Na moral. Te juro que eu achei que ia morrer de bobeira aqui agora. Está alagando um pouco, né pessoal? Assim como vocês devem estar percebendo em mais, a culpa não é minha. O PC é movido a batata. Literalmente. Imaginando um PC movido a batata. Colocou a batata dentro do PC para o PC poder funcionar. Imagina isso, galera. Imagina. Que coisa absurda. Alguns momentos depois. Olha lá, galera. Achei. Vamos ver quanto que a gente vai conseguir de um só. Eu acho que cada um desses que a gente quebra, a gente consegue só um. É. Só teve um fragmentinho desse daqui. Eu vejo que ali em cima está iluminado. Então provavelmente ali em cima a gente vai conseguir encontrar mais um. Então bora lá para cima então, pessoal. Ó, tem outro aqui embaixo. E tem mais um ali em cima. Vamos lá ver. Ali, ó. Merda. Burro. Beleza. Ali está claro. Ali a gente vai achar mais um. Ou lá está claro por causa de fogo. Mas eu acho que daquela claridade ali é por causa de mais um item desse daqui. Opa. Tem uma folha dourada ali. É. Não é a folha dourada que a gente precisa. Mas. É um item meio complicadinho de achar. Então. Vamos pegar. E ali. Já tem um templo. Enfim, galera. Achei só dois desses daqui. Enfim, galera. Vocês entenderam como é que vai funcionar. O negócio. Eu tenho que literalmente aproveitar a noite. Para poder olhar os brilhos que tiver em volta. E conferir se esses brilhos são esse cubo azul. Ali, ó. Ele tem mais um cubo. Eu vou continuar aqui explorando. Caçando esses negócios aqui. E vamos embora, galera. Porque vai demorar um pouquinho. Vamos lá. Uma hora depois. Não vou mentir para vocês, galera. Foi chato pra caramba. Mas eu achei um tanto bacana aqui. Para a gente poder fazer o invocador do Quetzalcoat. A gente precisa de agora cobre. Então deixa eu já fazer aqui alguns cobres. E aí a gente já pode fazer, ó. O invocador aqui do Quetzalcoat. Beleza? Esvaziei o inventário. Agora bora lá voltar para a floresta tropical. Para a gente poder enfrentar aí o Quetzalcoat. Vamos lá então, pessoal. Seguindo aqui para o lado aqui assim. Eu vou achar já um templo. Que por sorte tem o cabeçote para invocar o templo do Quetzalcoat. Ali, ó. O templo está ali, ó. Para quem não sabe, para poder invocar o Quetzalcoat. A gente precisa desse templo gerado naturalmente. Que tenha essa cabeçola aqui, ó. Então vamos botar aqui a cabeçola. Sim, boa. Vai travar tudo. Vai começar a chover. Mas vai gerar o templo ali atrás. Olha só. Olha só, galera. Time lapse do templo sendo construído. Opa, 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 opa. Parece que foi, hein, galera. Templo do Quetzalcoat foi feito, galera. Finalmente. Matar esses bichos aqui. Boa, matei. Tem esse bloco aqui. Acho que esse bloco não podia estar aqui não, né. Mas tá bom. Vou reclamar não. Tá, galera. Tá aí, ó. Templo do Quetzalcoat. Finalmente aí gerado. Inclusive gerou todo cagado. Não, é sério, galera. Olha esse aqui. O templo gerou todo cagado. Todo fodido, galera. Olha esse aqui. Caralho, borracho. Olha esse aqui, velho. Caralho, velho. Uma árvore aqui do meio. Literalmente gerou junto com o templo, meu. Maluco do céu. Que negócio bizarro é esse aqui. Vapo, velho. O último bug parecido com esse daqui que eu vi é o do Herald, velho. Olha esse aqui, velho. Olha esse aqui. Tá parecendo zona. Que negócio bizarro, galera. Meu Deus do céu, velho. A floresta literalmente invadiu o templo. Isso sim é um templo abandonado. Olha esse aqui. Eu não sei. Sinto sincero com vocês. Eu não sei nem se o Quetzalcoat vai spawnar aqui. Ah, não. Já tá ali embaixo. Mais outra ali, galera. Eu falo que a cada vídeo que eu passo aqui, que eu gravo no Mini World, eu me surpreendo. Cada vez mais e mais. Nós aqui. Quanto mais nós vai descendo, mais cagada nós vai ver. Nós aqui. Meu Deus do céu, velho. Todo lagado. Todo fudido, meu. Todo lagado, velho. Todo fudido. Vamos deixar esse Quetzalcoat aqui. Ah, eu tô chorando de rir, galera. Ah, não, velho. Cada coisa que me acontece aqui nessa série. Eu falo que essa série é maluca, galera. Eu falo que essa série é maluca. Vocês duvidam? A gente já vai enfrentar aquele bicho lá. Mas antes, deixa eu mostrar outro bug também que aconteceu aqui. Olha só. Geralmente, para poder explorar esse pequeno templinho aqui que spawna nas florestas, o que é que você faz? Você pega e quebra aqui embaixo esse bloco aqui de gitânico, certo? Porém, nesse daqui não precisa, porque olha aqui. Olha aqui. Simplesmente gerou um buraco aqui embaixo que você pode simplesmente vir aqui. Tudo errado. Ah, não, galera. Não. Só esse bug aqui. Já mereço o like de vocês aí. Na moral, galera. Vai seguir. Que negócio cagado, velho. Tá, David. Vamos focar aqui no que a gente vai fazer. Temos que derrotar o Quetzalcoat, certo? Então, bora derrotar o Quetzalcoat. Esse tempo maravilhosamente bonito aqui que não tá nem um pouquinho cagado, nem um pouquinho lagado. Bora derrotar o bicho. Bora! E chegou agora, galera. Bora matar o bicho. Vai ficar parado aí mesmo? Sai, filho da puta puta! Olha os bichos me pegando por trás aqui, velho. Tá doido? Sai fora. Eu não vou sair desse canto aqui, não. Cagão, sem exceção. Quetzalcoat, você vai ficar aí mesmo? Quetzalcoat! Você vai ficar aí mesmo? Você não vai sair? Não! É, galera. Quetzalcoat não vai sair dele, não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou meter logo umas águinhas aqui assim, ó. Pra gente poder pegar... Primeiramente, não perder o loot do Quetzalcoat, porque... É... Tem chance de perder o loot dele. Por cair dentro da lava, né? E vamos matar ele, já que ele não quer sair daqui. Vou jogar aqui também. Nossa, 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 nossa. Galera do céu, qual é que eu vou pra lava agora? Daqui a pouco cai morto aqui. Vamos lá, Quetzalcoat. Sua hora de brilhar chegou. E já foi embora. Sai fora, rapaz. É! Isso aí, galera. Matamos o bicho. Vou resumir com duas palavras. Para bem. Ele dropou semente sagrada, gema relâmpago. Isso aqui vai ser interessante pra gente. E o principal. Penas de Quetzalcoat. Pra que servem essas penas? Assim como eu falei pra vocês, pra poder fazer masa pra gente. Beleza? Bom, derrotamos o Quetzalcoat. O que a gente pode fazer agora? Explorar esse tempo cagado. Então, bora explorar esse tempo cagado. Bora pegar os loots aí que a gente precisa. E bora vazar daqui. Porque esse tempo aqui, literalmente, eu não tô tancando esse bug, velho. Na moral. Uma árvore brotou no meio do templo. Vamos, então, pegar os loots principais aqui. Que basicamente são. Isso daqui. Tem que quebrar com isso aqui. Beleza? Vou quebrar isso aqui. Ó. Eu demorei pra achar 26. E aqui eu achei 2. Ali em cima tem mais 4 de cada lado, pelo que eu vi. Então, vamos formar esses itens aqui dentro agora, pessoal. Deixa eu já aproveitar também. Já secar essas lavas aqui. Por mais que eu tô fazendo uma cagada aqui. Porque eu não podia fazer isso aqui. Porque, literalmente, faz pau na bicha aqui. Pode remover isso aqui. E mais fazer o quê? Ó, dinamite. Quais que eu pisei em cima da dinamite? Ah. Inclusive, falando de dinamite, galera. Antes de eu terminar isso aqui, eu já quero fazer o seguinte também. Será que a dinamite multiplica? Se ela multiplicar, GG. Tem um projeto que eu tô querendo destruir uma montanha aqui. Porque eu vou precisar pra fazer o castelo lá. Dos 1500 inscritos. Inclusive, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Já deixa o like. Pra gente poder chegar logo na meta de 1500. Pra eu poder fazer esse castelo maluco das ideias. Caso você não me siga no Instagram. É. Caso você não me siga no Instagram. Eu sempre deixo ele aí na descrição, beleza? Eu não deixo o link. Porque o YouTube capota meu canal. Se eu deixar o link aí. Mas, basicamente. Instagram. Quai TikTok. Você entra lá e pesquisa DavidVlogamer13. Sim. Você vai pesquisar isso aí. Vou começar a postar alguns cortes aqui do canal. Inclusive, cortes de vídeo. Que ainda nem foi ao ar lá. Então, assim. Recomendo muito que vocês aí me deem uma moral lá. Principalmente no Quai. Porque no TikTok. Meio que ele me capotou minha conta, sabe? Por causa de um vídeo do meme lá. Meio pesado. Mas não era tão pesado também, não, galera. O TikTok é porque é fresco assim mesmo. E aguardem aí que lá vai ter novidade. E lá no Instagram também. Se que o castelo estiver pronto. Que ainda não tá pronto. Tô literalmente há mais de meses projetando ele aí. Pra vocês verem. Só pra vocês terem uma noção. Tanto que ele tá demorando. Tô demorando mais de meses pra poder fazer ele. Assim que ele estiver pronto. Eu vou postar uma foto dele lá. Então, assim. Falo mais do que nunca aí. Preciso pra vocês me seguirem nessas redes sociais aí. Porque tem muita coisa que provavelmente eu postar lá. Que não vai ter aqui no vídeo. Beleza? Tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora. Igual eu não tô me arrependendo de ter gerado esse templo aqui. Com a árvore no meio dele. Literalmente. Acho que eu já sequei isso aqui demais. Já peguei os dois altares ali. Que é o prêmio nosso. Pegar o nosso prêmio pra gente levar embora. Eu vou fingir que isso não aconteceu, galera. Deixa eu sair daqui. É melhor acabar de secar essas lavas. Melhor. Muito azarado. Peguei o negócio. O negócio que é o dentro da lava. Tá. Tem outro cabeçote daquele ali. Tem o altar. Mas antes. Vamos já secar essas lavas aqui. Quero sincero com vocês, pessoal. Eu achei que eu ia até morrer bastante pra derrotar o Quetzalquat. Eu não achei que eu ia derrotar ele com tanta facilidade. Eu acho que meus equipamentos. Eles estão literalmente bem, bem, bem OP. Pra derrotar os bosses. E eu acho que a gente já vai lá pra Horas derrotar o Colosso. Vai dar merda. A gente já vai lá pra Horas. Vamos chamar os X-Men. Porque o Colosso resolveu ficar putaço. Então nós temos que ir lá bater no Colosso. Hein? Tô arrumando a minha vida. Olha as comparações que eu faço. Meu Deus do céu. Teria sido melhor ter ido ver o Pelé. Um toco de badaneira enfiada dentro de uma folha de floresta tropical. E não tem o resto do tronco. Como é que pode? Eu vou ficar maluco. Eu vou ficar maluco. Deixa eu sair daqui que eu vou ficar maluquinho. Não vai demorar. Tá, galera. Eu preciso acabar de lutear esse templo aqui. Porém, é. Pra lutear o templo, querendo ou não, vai gastar muito tempo. Sabe? Pra lutear esse templo aqui, vai gastar um certo tempo. Fora que ele tá todo cagado. Todo lagado. Todo fodido. Então, é. Eu, sinceramente, tô pensando em ele explodir isso aqui tudo. Porque... Tá tudo cagado, galera. Olha isso aqui. Não tô nem zoando, galera. Olha isso aqui. Tá tudo cagado o templo. Por mais que tenha lute aqui valioso pra gente e tal. Eu sei. Tem que explorar os baús daqui. Mas olha a situação que tem isso aqui. Bom, então o que que eu vou fazer, galera? Vou voltar lá pra casa. Beleza? Querendo ou não, essa situação que tá esse templo aqui. Já me deixou maluquinho da cabeça. Já não bato muito bem na cabeça. Aí eu vejo uma situação dessa aqui. Aí... Então o que que eu vou fazer, pessoal? Vou ir lá pra casa. Vou guardar esses itens. E já vou pegar também. E já vou aproveitar. E já vou lá pra horas pra gente derrotar o Colosso. De horas ainda nesse episódio. Então guarda um minutinho aí que eu vou lá pra casa rapidinho. E já, já a gente vai lá derrotar o Colosso. Vambora. Galera, eu passei aqui em casa rapidinho pra poder guardar um pouco dos itens que estavam lá comigo. Vou precisar ir ali no nosso bug de multiplicação de blocos. Porque eu vou precisar, se não me engano, pra invocar o Colosso. Colosso de horas, a gente precisa de um bloco de diamante. Um bloco de malaquita. Um bloco de cobre horas. E um bloco de gravidade horas. Então, ó. Já encheu de novos melos aqui. Vamos lá pra nossa área de multiplicação de bloco. Pra gente poder pegar um bloco desse de cada. Na real, eu vou pegar um bloco de cada minério. Sendo sincero com vocês. Eu não lembro certinho se são esses mesmos. Mas pelo que eu entendi. Pelo que fala lá na mensagem lá. É isso mesmo que precisa. Então, só vamos pegar aqui. E vamos embora pra lá. Aproveitei de eu trazer essa dinamite aqui. Porque a gente vai ver. Se der pra multiplicar dinamite, galera. GG demais da conta. A gente vai multiplicar um baú inteiro de dinamite. Pra gente poder utilizar pra tirar uma montanha aqui. Que eu quero tirar. Pra saber se ele vai ser aceito ou não. Basta a gente entrar aqui. E ver se ele é aceito aqui. Oh! Dá pra multiplicar dinamite, galera. Olha isso aqui. Maravilha. Então, já vou deixar essas dinamites aqui. Nesse baúzinho aqui separado. Pra gente poder vir aqui depois mais pra frente. Pegar um cubo desse. Pegar um desse. Levar um de ouro também. Às vezes usa, né? Um desse. Desse. Vamos aproveitar que nós já tá aqui. Vamos levar também um de cianita. E um de ferro. Aí lá nós ver certinho qual que nós vai usar. Mas, se não me engano. São esses quatro que eu falei pra vocês. Diamante. Malakita. Cobre Horas. E Gravidade Horas. Então, já peguei eles aqui. Agora, vamos lá pra Horas. Pra gente derrotar o Colosso de Horas. Pra gente aí poder finalizar o vídeo aí. Beleza? Então, vamos lá. Chegamos em Horas. Vou precisar aumentar um pouquinho a renda de distância aqui. Pra eu poder localizar uma outra área. Que não seja essa daqui. Porque eu tenho quase certeza absoluta. Que o Colosso, ele quebra essa estrutura aqui. Se ele quebrar a estrutura que eu tenho. Pra voltar pra casa. Aí eu tô fudido. Olha só. O herói sela o Void Trio. E as sombras do mal escaparam por toda parte. O sábio posiciona o olho da magia. E monitora a selva desabitada. Em busca das sombras negras ocultas. Coloque Diamante. Diamante, Malakita, Horas Cobre e Horas Gravity ao redor da estátua de pedra de Horas para invocar o olho. Ou seja, era aquilo lá mesmo que eu falei pra vocês, pessoal. Vou até separar aqui, ó. Vou até separar aqui, ó. Diamante, Malakita, Cobre Horas e Gravidade Horas. A gente pode spawnar ele aqui? Pode. Mas eu vou tentar ir pra outros bandos. Pra outros cantos. Porque eu não vou spawnar aqui perto de casa. Até porque eu nunca enfrentei esse boss na minha vida. Vou ser sincero com você. Vai ser a primeira vez que eu tô enfrentando esse boss. Então deixa eu caçar um outro local aqui pra gente poder spawnar ele. Vamos lá. Opa, olha aquilo ali, galera. Olha aquilo ali que trem bizarro, galera. Caralho, galera. Que porra é aquela ali, meu? Satanás. Que negócio macabro, velho. Jesus amado. Parece um monstro. Maluco do céu. Na moral, galera. Eu tô me arrepiando só de olhar aquilo ali. Olha aquilo ali. Maluco do céu. O menino hoje agora tá começando a ficar macabro. Rapaz do céu. Nunca apareceu nada daquele tipo ali. Galera do céu. Fora aquele negócio ali. Olha ali no céu. Tem mais ponto vermelho. Tudo que é canto no céu. Nossa. Tem vários olhos vermelhos aí olhando pra você ao redor do mapa, galera. Caraca, velho. Com certeza deve ser a sombra lá que tava escrito lá que saiu. Certeza absoluta que deve ser ela. Tinha uma área pra spawnar o bicho perto do spawn aqui. E eu tava indo pra lá onde não tinha nada. Só tinha a sombra bizarra ali. Então vamos pra ali no rumo daquela sombra bizarrinha ali. Pra gente poder spawnar esses bichos. Pra gente poder terminar logo o vídeo, galera. E eu acho que eu dei a burrada. De não ter trazido bloco. Porque provavelmente eu vou precisar de bloco aqui em cima. Mas já que eu não trouxe bloco. Vamos aproveitar que aqui tem bloco. Não, sai. Ró. Sai, filho da mãe. Sai fora. Os bichos folgados, velho. Mexe com os bichos nenados aí pra cima de mim. Os bichos folgados. Cacete nele. Agora deixa eu ver como que a gente vai fazer aqui. Será que a gente coloca aqui embaixo? Acho que tem que ser na frente deles assim, galera. Então tá, vamos lá. Deixa eu sair daqui, né? Não vamos fazer a burrada de querer colocar o bloco que tá a 30 metros de distância, não. Coloquei o diamante. Aqui a malaquita. Eu vou matar esses bichinhos que tá enchendo meu saco, velho. Na moral. Os bichos irritantes. Sai fora, bicho. Sai fora. Nossa, velho. Que bicho chato. Opa. Os bichos tá camperando em cima. Não, pera lá. Sobe daí. Não vai ficar me camperando, não. Os bichos tá me camperando ali, galera. Deixa esses bichos quietos lá, vai. Fora esse cobre. Tá aí agora. Vai, galera. Como é que spawn esse bicho? Não sei. Vai, 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 vai. Será que não é aqui que tem que pôr, então? Será que tem que pôr aqui no meiolo? Caramba, velho. Que bizarro. Esse bicho tá sendo mais bizarro do que eu pensava, galera. Será que é aqui que tem que pôr o negócio? Mas, gente do céu. Bom, galera. A única maneira, então, que eu acho que eu ainda não testei, que pode dar certo pra spawnar esse colosso, é colocando os cubos ali no chão, ali perto da estátua. Então, vamos fazer isso, então. Colocando aqui nessas partes de baixo. Aqui, aqui, aqui e aqui. Vamos ver se é assim que funciona. Tentar acelerar aqui, galera do céu, mas tá difícil. Tá difícil. Tá, galera. Vamos lá, então. Ó, diamante. Malakita. Cobre horas. Esse trem tá bugado, porque não é possível. Não é possível, galera. Esse trem só pode tá bugado, porque não é possível. Aqui. 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 E aqui. Ainda não é. Guarda os minutos aí, galera. Vou ter que ir no YouTube ver como é que eu vou invocar esse bicho. Como você é burro, que coisa absurda. Isso aí é tudo burrice. Pelo que deu a entender aqui, é desse jeito que funciona. É, daqui é o jeito que eu tava fazendo lá. Você coloca os blocos do lado da estátua. Agora, por que que a estátua não quer funcionar? É que eu quero saber. É o que que eu vou fazer. Vou tentar tirar esse aqui daqui assim. Beleza. E vou tentar colocar de novo. Vamos ver se dá certo. Porque é esquisito isso aqui. Tá. Então vamos tentar de novo. Vou botar esse chão aqui, que o chão tá aberto. Não sei se dá certo. Vai fora. Para de me irritar. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Aleluia, galera. Deu certo. E o colosso vai ser gerado. Olha só. Senta que lá vem. A merda. Nossa senhora, o tamanho do bicho. Você tá doido? Nossa. Ah, vai tomar no c... A do... Bicho, sai fora. Maluco do céu. Sai. É que a gente tem que ir. Bater nesses bichos aqui primeiro. Carzinho. Provavelmente a gente tem que matar esses bichos aqui. Pra depois o colosso em si, galera. Nossa. Pera lá. Maluco do céu. Não. Aqui eu perco minhas vidas. Se foda. Nossa, galera. Esse bicho é muito forte. Rapaz do céu. Eu nunca derrotei o colosso na minha vida. Viu, galera. Tá bom. Se eu tiver dano no bar. Daí vocês me desculpem. Maluco do céu. O colosso, ele bate no chão. Já vi que eu vou me estressar. Eu sou louco. Eu tô louco. Matei um. Faltam dois. Devia ter feito asas antes de vir pra cá, galera. Com certeza. Nossa, galera do céu. Nossa, velho. Ah, tá. Estratégia boa aí pros bichos. Agora que ele levantar o braço e pula. Aí você evita de levantar. O cara spawna os bichos. Só tô errando os tiros. Você é burro mesmo, hein. Maluco. Eu não tô conseguindo acertar o bicho. Vai cagar. Pobado. Por que é que eu tenho que matar o bicho de arco, velho? Morreu. Já era. Agora falta o pai do Rock e o colosso em si. E esse é o mais chato, porque ele solta a bomba. E esse é o mais chato. O que eu tenho que matar o bicho de arco. O que eu tenho que matar? É errado. E esse é o mais chato. O mais chato é um. Beleza, quebrou o escuro. Agora somos eu e você, colosso de horas. Vambora. Você vai morrer. Nossa. Nossa. Agora quero ver como é que eu vou derrotar esse bicho, galera. Maluco do céu. Será que... Pera lá, galera. Pera lá. Sai, filha da... Será que eu vou ter que quebrar? Nossa, galera. Se eu tiver que quebrar isso aqui, eu estou lascado. É, galera. Deu a de fracote aqui, mas a gente vai ter que enfrentar ele de outra forma. Sabe aquelas estátuas lá que ficam brilhando? A gente tem que quebrar elas. Sim, eu pesquisei no YouTube porque eu não estou aguentando só levar a porrada do bicho e não derrotar ele. Por mais que a vida seja infinita por causa do XP, não é porque o XP é infinito que eu vou pegar e vou ficar morrendo toda hora, né? Ou seja, galera. A gente tem que quebrar as estátuas ali em cima. Se esse filha da p*** me deixar, eu ir pra lá, pelo menos. E eu vou tentar quebrar aqui, galera. Se eu não conseguir quebrar, eu vou ter que voltar lá pra casa pra poder fazer a asa do Quetzalcoat. Quetzalcoat, pra gente poder vir até aqui. É, galera. Eu vou ter que ir lá em casa pra poder fazer a asa do Quetzalcoat, senão não vai dar pra matar esse bicho, galera. Então, vambora lá. Pera lá. Provavelmente já vai estar aqui, ó, a asa. Vamos fazer, beleza. Agora a gente tem a asa que a gente pode voar literalmente igual o Criativo. Igual o Criativo não, porque o Criativo tem voo infinito. Mas vocês me entenderam. O que é que a gente vai fazer? Vamos guardar isso aqui. Vamos voltar lá pra Horas pra gente poder enfrentar agora de vez aquele colosso filha da mãe. Vamos voltar lá pra casa. Pra gente poder ir pra Horas, pessoal. Então, vamos lá. Vamos lá. Equipei a asa. Agora, vambora. É, galera. Mesmo com a asa eu levei uma surra pra esse bicho. Sério, sincero com vocês. Se você não tiver uma boa de uma estratégia pra matar esse bicho, você não vai conseguir matar ele. E a melhor estratégia, pelo que eu tava pesquisando e tava até conversando com o Errol, é o seguinte. Você usar o gancho que você pega aí em Horas e comer um alimento que te dá buff de velocidade. Pra você conseguir escapar dos raios dele. Então, como vocês estão vendo na timelapse aí. Tive várias mortes miseráveis aí. Voltei em casa. Encantei a armadura aí com um encantamento aí de contra-ataque. Achando que talvez poderia dar bom contra ele. Mas não deu certo. Porque eu acabei levando uma surra pra ele ainda. Pra variar, depois o gravador ainda pegou. Ainda parou de gravar. Teve boa parte da luta que eu não consegui gravar. Mas depois de uma boa luta. De uma boa sofrência. Finalmente, eu consegui fazer o impossível desse episódio. Derrotar o Colosso. Confira. Aleluia, galera. Matei o bicho. E vou morrer de queda. Mas pelo menos eu matei o bicho. Graças a Deus. Nossa, que raiva que eu tô desse bicho. Galera do céu, vocês não tem noção. Ô bicho chato do caralho, velho. Ô bicho chato. Que raiva que eu peguei desse bicho, velho. Cê tá doido. Cê tá doido. Pera aí, galera. Que nós vai ali ver o que o bicho tirou. Vamos lá. Galera, acabei vindo aqui sem gravar. O gravador parou ali. Mas basicamente, tinha um coisinha dourado aqui. Eu quebrei. E aí vem isso aqui, ó. Estátua de Colosso. Olho do Homem de Pedra. Núcleo de Colosso. E isso aqui, ó. Núcleo de Energia Estação Estrela. Beleza? Ou seja, galera. Matei o bicho. Graças a Deus. Falei miseravelmente tentando fazer isso algumas vezes. Mas o que importa é que eu matei o bicho. Só que eu custei. Galera, olha. Vai por mim. Olha, a raiva que eu não tive com o Quetzalcoate. Eu tive com esse bicho aqui, galera. Que eu tô literalmente mais de três horas aqui pra matar esse bicho. Custei. Mas matei. Nossa, galera do céu. Tô cansado. É muito irritante esse bicho. Galera do céu. Que bicho chato. Fácil ideia o bicho lá do vulcão. O bicho do vulcão. Nossa. Eu vou ter que me preparar muito, mas muito, muito bem. Fisicamente e psicologicamente. Porque senão eu não vou dar conta dele, não. Não vou dar conta mesmo. Bora lá logo pra casa, galera. Pra gente finalizar esse vídeo por aqui. E que fique a lição, galera. Que fique a lição aí pra vocês. Vai enfrentar o Colosso de Horas? Beleza. Pode enfrentar. Mas lembra de levar as asas do Quetzalcoate. Só que basicamente, galera. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui dentro. Esse núcleo de Colosso de Horas. Vamos guardar alguns itens aqui também. Esse aqui é daqui. E galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele seu like. Partilhar esse vídeo. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E é claro. Ativar esse sininho de notificações. Eu espero que sempre que tenha vídeo novo você seja notificado. Beleza? Aqui no canal da Edilogamer. Eu vou estar sempre tentando focar em trazer 3 vídeos semanais de Mini World. E 1 vídeo de Terraria. Beleza? Ou seja, 4 vídeos semanais. É bom, galera. Após derrotar o Dragão de Flamas. Quetzalcoatl e o Colosso de Horas. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Focar aqui no meu mapa Survivor. Porque eu tenho que construir um armazém melhor para poder colocar esses itens aqui nos baús do armazém. Eu tenho que fazer mais construções aqui nesse mapa. Literalmente eu estou devendo para vocês estradas aí. Desde não sei quando até agora essas estradas não estão prontas. Então assim, espere que nos próximos episódios aí de Mini World Survivor. Provavelmente eu vou mexer com mais farm, mais construções e decorações aqui para decorar o nosso mapa. Beleza? É bom. No mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá beleza? Falou. Fiquei com Deus e fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.